A Via EMC, Consultoria de Intercâmbios e Turismo, é uma empresa especializada em cursos no exterior. Temos diversas opções para todos os tipos de público a partir de 12 anos, como explica a diretora executiva da empresa. Entre 12 e 17 anos eles podem fazer intercâmbio nas férias em diversos países. Então eles fazem o idioma num período, geralmente pela manhã, e após o almoço tem atividades, passeios, viagens, todas com supervisionada, monitores 24 horas. Entre 14 e 18 anos eles podem fazer o High School, que é o programa de ensino médio no exterior. Pode ser em casa de família ou residência estudantil, que são os boarding schools, que são os famosos boarding schools na Suíça, mesmo na Inglaterra, Estados Unidos. Além disso, os alunos a partir dos 18 anos podem fazer programas de certificados, diploma, cursos profissionalizantes como moda, design, fotografia, extensão universitária, programas pré-executivos, educação executiva, mesmo durante quatro semanas, até algum programa com uma duração maior. A VIMC se preocupa muito com o atendimento e um serviço personalizado. Cada cliente é uma pessoa para nós. A Maria, diretora executiva, escreveu até um livro sobre intercâmbio com as principais dúvidas de quem vai viajar. A ideia do livro surgiu quando eu fui convidada a escrever um livro sobre intercâmbio. Mas, na época, tinha muito material mais didático. Então, são perguntas e respostas das mais simples às mais complexas. E é para ajudar os pais e os estudantes. Conheça mais sobre a VIMC através do site viaemc.com.br.